e aí e aí e aí e aí e aí e cair brigando dentro da água brigando com aquela linha tá com sanguinho na cara e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. 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 Esse aqui eu salvei. Foi ele que eu salvei? Não, foi aquele. Foi aquele ali que eu salvei. Salvei um monte já aqui dentro. Com o ovo entalado, com o ovo entalado, com o ovo entalado, com o ovo entalado, com o negócio na boca... Essa é a famosa parideira, a maioria que está aqui é filho dela e da branquinha. Olha lá o tronco sujo de sangue, eles vêm se machucando. Olha o que tem de sangue aqui. Estão brigando com as casinhas, vou comprar mais uma. Esse é o casal. Está querendo dominar a casinha ali. Olha lá. 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 Olha lá.